galera antenado no meu canal rotas no nordeste tudo bem com vocês aqui quem fala é rodrigo nogueira do canal rotas nordeste tá bom trago para vocês esse vídeo maravilhoso estamos no ponto de apoio de feira de santana isso aí logo à esquerda do vídeo aí temos o modelo g7 depois temos o jumbus novamente o g7 com o farol acesa e tá e temos aqui no cantinho direito outro g7 todos os veículos aí da empresa de transporte de passageiros ontígio esses guerreiros da nação que está aí promovendo o bem tá bom contribuindo e colaborando com o transporte de pessoas fazendo valer a questão do comércio nacional é o sangue que pulsa no coração da nação é o diesel tá bom esse cenário maravilhoso né essa movimentação aqui é realmente show de bola galera esse ônibus lindo aí então quero compartilhar tudo isso aí com vocês que estão aí antenados nas informações do meu canal esse canal que promove o bem conteúdo para todas as idades é o conteúdo da família brasileira tá bom e eu agradeço também a todos vocês que estão aí sempre dando lá e que me dando apoio incentivando valorizando valorizando o meu trabalho que é feito de forma árdua porém com todo o carinho árdua porque eu digo não é simples você elaborar conteúdos tá existe sim um grande trabalho tanto na questão logística na questão oportunidade de você tá ali em um certo local e é isso aí eu tenho certeza que vocês estão gostando aí desse vídeo maravilhoso temos aqui as pessoas se preparando para embarcar ok interessante galera lembre agora daqueles tempos das antigas tá ligado que todo mundo pegava estrada o profissional ali colocando armazenando sua bagagem no bagageiro aquela ansiedade isso aí ônibus já tá praticamente ligado na expectativa de tá tudo pronto e para engatar ré e você entrar no veículo ali de boa já tá dentro do veículo é óbvio vendo as coisas passando devagar até chegar o momento de entrar na rodovia para então você viver o máximo das emoções nas estradas então é isso aí galera vamos recordar os bons momentos vividos na nossa vida e ali o chequinho tá vendo galera o cobrador ali ele confere a passagem e isso aí você já tá ansioso né muitos de repente com saudade da família querendo que o cobrador adiante o lado ali para você verificar a poltrona aquela emoção aquela sensação que você tem de andar no corredor do veículo e muitas das vezes aqueles veículos né que já possuíam ar-condicionado que no temperatope né alguns da versão do nielson diplomata que já possuíam ar-condicionado ar refrigerado tava escrito do lado e tal e aí você sentia aquele friozinho massa aquele cheirinho de desinfetante bem comum de ônibus né você não vê em qualquer outro lugar só vem ônibus aquele cheiro de ônibus tá ligado rapaz é show de bola cara tu é doido a lágrima vem nos olhos bicho eu voltei agora aqui há 12 anos de idade cara indo para Parnaíba ali Torol do Piauí cidade de origem cujo a qual nasci rimou tá vendo a frase é show de bola demais cara e aí nesse momento aí a bagagem já tá embaixo de baixo você já conseguiu encontrar sua poltrona muitos preferem corredor outros preferem ficar na janela aí já tem aquela galera curiosa ali que ainda que o ônibus tem ar-condicionado mas quer verificar se a janela abre ele tá forçando aí tem aquela travinha no cantinho da janela aqui para impedir que a janela seja aberta sempre tem aqueles curiosos eu era curioso que só alguns ônibus também possuíam aquela rede Zinha tá atrás da poltrona aquele compartimento ali tinha uma revista tinha alguma coisa assim para informação pessoal ler e tal esse momento é importante que a galera aparece na janela para dar tchau hoje que está nublado mas Deus quer que seja dessa forma tá bom e é isso aí Deus sabe de todas as coisas muito embora a luminosidade solar a iluminação natural ajuda e muito mas Deus sabe de todas as coisas portanto estamos aí vendo esse Marco Polo G7 é o paradiso G7 show de bola cara e tenho certeza que vocês aí voltaram aquele tempo quantos e quantos nesse momento aí agora não tava com a cabeça ali na janela já com saudade das pessoas os amigos que se gostam que se respeitam e você não tem a oportunidade mais de descer do ônibus para novamente dar um abraço caloroso naquela pessoa dar um beijo no rosto dar um aperto de mão porque não tem tempo o ônibus precisa sair o motorista precisa cumprir horário e essa é a realidade tá é a dura realidade é o amor a sensação de carinho a sensação de respeito dividido pelo tempo há tempo para tudo nessa vida mas o momento que você entra em ônibus é um momento único é o momento único que o profissional que está conduzindo a vida da galera está ali tá agora vai ter a apresentação eu lembro como se fosse hoje vou simular uma apresentação aqui agora olá pessoal tudo bem me chamo Rodrigo Nogueira sou condutor desse ônibus trabalho na Gontijo conforme vocês visualizaram faremos um percurso de 700 km no entanto nossa primeira parada será em Capringorso pararemos por volta de 20 a 25 minutos para consumir a refeição e algumas necessidades fisiológicas a partir disso seguiremos pela rodovia federal BR-407 teremos outra parada na cidade de Juazeiro já com a divisa da Bahia vamos pegar pessoas e também vamos desembarcar aqueles que estão indo para lá a partir disso finaliza a minha rota vocês conhecerão o outro motorista que derá destino a vocês até a cidade Teresina capital do Piauí tá bom que todos tenham uma boa viagem que Deus nos acompanhe e é isso aí valeu rapaz cara rapaz cara rapaz é muito emocionante cara era assim mesmo cara ai meu Deus você olhava assim a camisa do chofé passadinha com aquele vinco aquela calça assim com vinco cara no padrão com crachá show de bola cara muitos utilizavam no painel a foto da família é realmente muito bonito cara é muito show de bola cara é inenarrável é algo que para você conseguir decifrar só quem é apaixonado por ônibus só quem já viajou só quem já teve essas sensações só quem teve o prazer de chegar na madrugada tá bom abrir a janela ali para sentir o cheirinho do sertão o cheirinho da caatinga o cheirinho do litoral que a pessoa que é bem apaixonado pelos locais por viagem consegue decifrar e se eu tiver no sertão eu sinto o cheiro do sertão bem como sinto também aquele cheiro tropical aquela pegada de litoral então é isso aí galera eu espero imensamente que vocês tenham gostado vamos finalizar o vídeo com chave de ouro tá bom é isso aí que deus abençoe cada um de vocês vou pedir uma buzina aqui pra ele valeu ô brada eu tô ao vivo aqui dá uma buzina aí eu te abençoe velho valeu tchau de coração bicho valeu brada é isso aí galera eu sei que quem não entende pensa que é é bombagem ele dá um sinal aí alerta agradecendo pensa que é bobagem mas não é bobagem cara valeu brada rapaz cara esse aí sem dúvidas foi o melhor vídeo feito em toda a minha vida de ônibus tá porque as pessoas não sabem o real significado o que significa pra mim ônibus valeu brada cara meu deus do céu bicho é muita emoção cara galera eu sou daquele tipo cara que o aroma o cheiro das coisas me levam aos bons momentos já vividos na vida o local o clima a sensação me leva aos bons momentos vividos na vida eu procuro sempre lembrar das coisas boas que eu já vivi e as coisas ruins eu tento lembrar obtendo o foco da melhora da evolução tá do aprendizado as coisas ruins serviram de exemplo para que eu possa corrigir o erro lá na frente de repente mas é isso aí galera é muito emocionante cara muito show de bola cara esse vídeo aí de coração galera de coração cara profissional tá ali batalhando no dia a dia transportando vidas muitos estão ali para as mais diversas modalidades interesse de viagem tá muitos estão para ver famílias para resolver problemas tristes problemas sérios muitos por questão de saúde outros por lazer então cada mente é um mundo cada pessoa vive a sua situação só que abaixo de deus existe um motorista que ele tem que ser totalmente imparcial nas emoções de cada um passageiro ele tem que manter o foco olhando sempre avante pensar positivo sobretudo ser responsável e prudente para que a viagem termine da melhor forma possível com segurança e que no final de tudo as coisas boas sempre venham prevalecer é isso aí galera eu espero imensamente que vocês tenham gostado desse vídeo emocionante ganhei meu dia hoje eu tenho certeza que esse vídeo na modalidade busólogo foi o melhor já feito por mim tá bom eu conto humildemente com sua inscrição vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links das minhas redes sociais para que possamos sempre interagir da melhor forma possível é isso aí feira de santana baía nordeste brasil américa do sul planeta terra rodrigo nogueira do canal rotas do nordeste valeu é isso aí